O cachorro, é claro que dá trabalho, principalmente quando ele é pequeno. Além de muita bagunça nessa fase, os cãezinhos costumam fazer xixi na sala, ruer o sofá, chorar durante a noite e para piorar não aceitam nenhum comando. A saída é o quê? É você contratar um adestrador. Quem buscou esse tipo de serviço garante que o investimento vale e muito a pena. Vamos ver. Há três meses, o casal Eduardo e Tatiana percebeu que as tentativas domésticas de adestrar o cão não estavam sendo bem-sucedidas. Com pouco mais de um ano, o dog, da raça dog alemão, não obedecia nenhum comando. Passear na rua, então, era uma missão quase impossível. Decidiram procurar ajuda. Ele é muito grande. Nós precisávamos fazer algo para que nós pudéssemos dominar ele, porque com esse tamanho todo, se ele resolver, se ele descobrir que é mais forte que nós, a gente não para mais ele. Então, precisava de um adestramento. E ficava muito alterado quando via outros cães. Desde então, o Eduardo, que é adestrador, passou a vir até a casa da família. Identificou a rotina e os principais problemas de comportamento. E uma vez por semana, ensina novos comandos. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós tivemos uma experiência ruim com os outros dois goldens. E nós precisávamos de alguém em casa para poder receber, acompanhar o treinamento e tudo mais. O Eduardo, que trabalha com a esposa, conta que um dos principais erros de quem tem cachorro é humanizar demais o bicho e esquecer das necessidades e instintos caninos. Respeitar a natureza do cachorro, respeitar o cachorro como cachorro, trazer um enriquecimento ambiental para o cachorro, lembrando que ele é um cachorro. Ele não é um bebê, ele não é um bebelô, ele não é um brinquedo, ele é um cachorro. Ele é um ser vivo com necessidades do ser vivo da espécie que ele é. O cachorro, se ele não for liderado, ele vai liderar, porque essa é a natureza dele. Em três anos de estudo e trabalho como profissional, o Eduardo desenvolveu uma técnica própria de adestramento, que respeita as características de cada cão, mas trabalha para que o animal fique mais dócil e obediente. O dog, por exemplo, que é um cão bem agitado, em três meses já está dando resultado. Vou fazer o teste com o petisco aqui. Dog, senta. Senta. Deita. Aí, bom garoto. O tempo de treinamento varia de acordo com a raça e com o problema de comportamento a ser corrigido, mas leva entre dois meses e um ano e custa a partir de R$ 1.500 o pacote, com atendimento a domicílio uma vez por semana em média. A Tatiana diz que no caso dela, o investimento já valeu a pena. Tudo o que ele poderia fazer na nossa casa, destruir, acaba compensando. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti